Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, 6h37, porque o final de semana foi violento em Três Lagoas, hein, gente? Israel Espíndola, mortes registradas em Três Lagoas, corpo encontrado, final de semana foi agitado no setor policial. Bom dia pra você. Bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta segunda-feira. Pois é, Ana, foi um final de semana trágico aqui em Três Lagoas, três mortes aí foram registradas, né? A gente começa aí no sábado, no final da tarde, por volta das 10 para as 18 horas, né, nas 6 horas. Crianças brincavam em um terreno, em uma área ocupada ali no bairro São João, quando encontraram aí o corpo de um homem, né, que estava aí parcialmente queimado, viu, Ana? Logo, já foi acionada a Polícia Militar, uma equipe do 2º Batalhão foi até o local e acionaram aí a perícia, inclusive o delegado de plantão, e vai seguir a investigação para descobrir, Ana, se esse corpo pode ser aí mais uma vítima do Tribunal do Crime, né? Lembrando que no início do mês, dois corpos foram encontrados ali na região da Cascalheira e, novamente, mais um corpo foi encontrado agora no fundo lá do bairro São João. A Polícia Civil vai investigar este caso. Agora, Ana, na madrugada de domingo, uma briga entre casal terminou aí com um homem de 37 anos morto, viu, Ana? De acordo com o registro policial, este casal estaria em um bar onde eles teriam começado a discutir. Eles foram embora para casa e a discussão prolongou ainda na residência, quando o filho desta mulher entrou no meio da confusão e veio aí a vias de fato. Durante a briga, um quarto envolvido surgiu nessa casa e efetuou disparos na cabeça e também nas costas deste homem de 37 anos que morreu no local. O filho desta mulher também foi atingido na perna, foi acionado o SAMU e ele encaminhou ele para a unidade de pronto atendimento aí para o UPA. Agora, é incrível como que as pessoas aí não têm nem mais pudor, né? Simplesmente já chega, vai atirando e infelizmente este homem morreu. Na MS-377, no início da noite do sábado, na verdade, desculpa, no início da madrugada de domingo, o motorista que seguia pela rodovia, né? Quando se deparou, foi surpreendido aí por um homem de 38 anos que estava caminhando na rodovia, zigue-zagueando próximo do Bar da Onça. Ele não teve tempo de frenar o veículo e acabou atropelando este homem que também morreu no local. O caso foi registrado também na delegacia aqui de Três Lagoas, Ana. Bom, e no final da tarde, como eu já disse, esse corpo que foi encontrado no São João chama a atenção, viu, Ana? Porque as pessoas estão comentando nas redes sociais aí sobre o possível envolvimento aí dessa facção criminosa. A gente não quer fazer nenhum terrorismo, né? Mas a gente vai aguardar aí o delegado se pronunciar sobre este caso. Ana, daqui a pouco eu volto com mais um caso do setor policial, mas agora envolvendo o comandante da Polícia Rodoviária Estadual de Paranaíba, que foi preso por importunação sexual e também desacato.